Realmente preparado, vamos embora pra mais uma Entra aí o gol de Jesus, já quer mexer, já prepara Vamos levar a massa de bola É hora da verdade, é hora da verdade É hora da verdade Os campeões do veterano vamos tirar aqui Já vai descer o valor, não quero ver por aí embora Vamos embora no portal É boa a bandeira é mais uma É boa a bandeira no seu cano